Sejam muito bem-vindos ao Cinemação número 439. Eu sou Daniel Cury e imagina a maturidade emocional de quem pode fazer terapia por uns 2 mil anos. Aqui é o Henrique Rizzato e eram os deuses astronautas? Aqui é a Gília Bart e Cloizal, rainha do meu coração. Aê, sensacional. Estamos aqui, como vocês perceberam, sem a presença do Rafael Arinelli, que é o host de 99,9% dos podcasts do Cinemação, porque ele foi se ausentar, foi passear, foi se divertir, foi relaxar. Ele está nas montanhas, esqueceu do mundo por uma semana e falou para a gente assim, toca o barco. Daí foi o que a gente veio fazer. E por isso eu vim contar aqui com a presença de duas pessoas imprescindíveis para falar sobre este filme novo da Marvel, o novo filme dos super-heróis, o novo filme de bonequinho, como eu falo e o Henrique não gosta. E para isso eu trouxe essas duas pessoas incríveis. Primeiro, Júlia Bart, que topou gravar aqui com a gente. Júlia, muito bem-vinda de volta ao Cinemação. Acho que é a sua terceira participação aqui. Isso. Queria que você se apresentasse um pouco para quem ainda não te conhece e falasse um pouco do seu projeto, de onde você vem, o que você faz nessas internets. Ótimo. Primeiramente, é um prazer estar aqui de novo, né? Sempre muito bem recebida. E dizer que na internet aí eu faço algumas críticas, artigos e tudo mais do cinema, séries, no Fide Digno, que é um site de notícias. Sou de Porto Alegre, o pessoal da maioria de Porto Alegre, mas estamos espalhados por esse Brasil gigante. Então pode acessar lá, fidedigno.com.br. Show de bola. O Fide Digno, muito massa o site. Eu sempre dou uma conferida nas novidades lá. E Henrique, o Henrique Rizato, que está sempre presente aqui e ainda é host do Geração. Então se eu cometer algum erro, ele já está acostumado a ser host de podcast. Ele vai me corrigir aqui, né Henrique? Imagine quem sou eu para corrigir você. Mas é isso aí. Na verdade, o Rafael me deixou em comando e eu só estou deixando você ter esse gostinho aí. Show de bola. O Henrique, ele é o Icarus e eu estou no lugar da menina, da Cersei. O Rafael deixou a bolinha aqui para mim, sem fazer já referência para o Eternos. Mas enfim, se você não viu o Eternos, gente, vamos lembrar aqui, muito importante. Este podcast, assim como todos os podcasts do Cinemação, ele contém o quê? Ele contém spoilers. A gente fala já no começo, quem morre, a gente já fala, não é para tanto. Mas assim, quem tem spoiler, ele é supostamente para quem viu o filme e quer discutir, quer ampliar o debate sobre o filme. Se você não viu e não está nem aí para spoiler, está tudo bem. Seja bem-vindo, continua aqui ouvindo o podcast. Se você não quer que perca a graça de ver o filme e ainda não assistiu o filme, corre lá, assiste o filme, está, enfim, estreou aí, bombando, e depois volta para ouvir o podcast. Beleza? Vamos então conversar sobre Eternos, novo filme da Chloe Zhao, novo filme da Marvel, logo depois do Panorama. Panorama do nosso episódio sobre Eternos, sem a presença do Rafa, como vocês já perceberam, mas aqui com a presença do Henrique, que veio aqui me ajudar a ler comentários e a fazer esse panorama. Henrique, é o seu primeiro panorama, esse aqui? Cara, é o meu primeiro panorama e, assim como os Eternos, eu sempre estive escondido entre vocês. Show de bola, sensacional. Vamos lá, gente. Esse panorama, acho que vai ser bem breve. Sempre lembrando aqui para vocês que estão ouvindo aqui o podcast, você que está sentindo falta do Rafa, por exemplo, neste episódio, você pode entrar no cinemação.com para matar a saudade do Rafa, né, para ver coisas que a gente publica por lá. Textos está saindo ainda, até a gravação desse episódio ainda tem texto da Mostra de São Paulo para sair, os textos que o Cauê escreveu e está escrevendo. Tem um monte de novidade no site, a gente vai publicar ainda outros textos, outras coisas. Quem sabe, né, uma crítica sobre Eternos. Vamos ver se eu dou conta nessa correria do dia a dia. E se você está ouvindo esse podcast, você provavelmente está ouvindo ele numa plataforma de podcast, certo? Então, se você está ouvindo ele, por exemplo, no Spotify, você pode assinar, né? Tem um sininho no Spotify que você coloca lá para poder receber as notificações quando chegarem novos episódios. Se você estiver ouvindo nos iTunes, no Google Podcasts ou no Castbox, você pode dar notas, estrelinhas. Cada plataforma tem um jeito, né, para você ajudar a gente a chegar a mais pessoas, para você, enfim, comentar também. Tem muitos comentários que no Castbox, pelo menos, dá para fazer. Então, a gente, enfim, sempre pede para todo mundo que está ouvindo aqui o podcast para acompanhar nas plataformas e dar as notas, as estrelinhas, compartilhar com as pessoas nas redes sociais. Se você estiver ouvindo, tiver Twitter, comenta lá, arroba cinemação, marca a gente, que você está ouvindo o nosso podcast. É sempre importante e o panorama aqui é para isso, né? Para a gente sempre lembrar que o Cinemação é muito mais do que só um podcast. Ele tem um site cheio de novidades, cheio de notícia, cheio de crítica, cheio de artigo, muita coisa boa. E a gente tem, é claro, essas opções para vocês ouvirem o podcast e marcarem, darem nota, comentarem e tudo mais. Lembrando também que você sempre pode comentar no site do Cinemação. Mandar e-mail, claro, no contato, arroba cinemação.com. Você pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, sempre arroba cinemação, acompanhar a gente e mandar o seu feedback. Se você gostou do episódio, se você está ouvindo, se você se divertiu, se você concordou com a gente, discordou da gente, com certeza sempre acontece isso, né? Os debates nunca são planejados, então pode ter gente que odiou um filme, gostou de outro e sempre tem alguma coisa para acrescentar. O Eternos, acho que é um filme que está tendo um pouco disso, está um Ame ou Odeie. Vamos ver aqui na conversa desse podcast. Mas é isso, acompanhe o Cinemação, mande o seu feedback, mande o seu retorno para a gente, dê estrelinhas e notas e tudo mais e mande o seu comentário, porque o Henrique tem um para ler para a gente, né? Isso mesmo, cara. Bom, vou ler aqui o primeiro comentário. Foi escrito pelo Tiago Alves sobre o nosso podcast número 437, que você e o Rafa falaram sobre Duna. O Tiago falou assim, Finalmente fiz minha retomada aos cinemas com Duna. Antes, comecei a ler o livro e me deu uma base muito boa para compreender a história. E também, por ter ido ao cinema já consciente que seria adaptado metade do primeiro livro e não a obra inteira, não fiquei tão surpreso com o final inconclusivo. Só com ansiedade para chegar em 2023 logo e podermos apreciar a segunda parte. Sobre a conexão com as personagens, que foi um dos assuntos discutidos no podcast, eu consegui criar esse laço com os atreides, principalmente o Tuquileto e o Paul, interpretado muito bem pelo Timothee Chalamet. Esse menino é realmente um talento extraordinário e que bom que está liderando esse elenco. Daniel, graças a você que eu prestei atenção em Duna e peguei o hype e já estou imerso nesse universo lendo o livro, vendo esse filme e até a controvérsia versão de 1984. Valeu! E vocês são excelentes nas críticas e comentários. Um episódio épico para um longa que já nasceu clássico. Muito legal o comentário do Tiago e realmente o Daniel foi um dos únicos que, assim, dos que gravaram o episódio que tinha lido o livro. Então, essa questão de você já ter essa referência e saber que ele não ia ser a adaptação do primeiro livro completamente, você já ia mais preparado para o filme, né Dani? Exatamente, foi essa a ideia, né? Eu estava no hype, fiquei animado para ler o livro e acho que isso traz realmente esse gás aí, né? Para a gente, enfim, entender melhor o filme e aproveitar, mas é louco isso, que eu até coloquei na minha crítica, né? Eu queria, às vezes, poder esquecer para ver qual que é a sensação de quem não leu, porque eu acho que deve ser uma experiência diferente e não tem como ter as duas juntas, né? É uma ou outra e que bom que teve gente com essas duas no podcast para todo mundo sentir isso, né? também, para as pessoas perceberem essas diferenças também de percepções do filme, né? Isso, e fica a dica para ele, o Tiago falou também da versão do Duna, né, de 1984, do David Lynch. Agora, quando está saindo esse nosso episódio sobre Eternos, o filme está lá disponível na Netflix, para quem quiser conferir, e é uma experiência bem legal. Esse filme antigo, ele adapta o primeiro livro inteiro, ele é mais completinho, se você já quiser ter uma ideia do que está por vir. Perfeito, então, todo mundo que está ouvindo aqui, faça que nem o Tiago Alves, manda seu comentário também para a gente sobre o Eternos, porque agora a gente vai bater um papo. Depois de ter falado, dois podcasts atrás, sobre o filme novo do Villeneuve, agora a gente vai falar sobre o filme novo da Chloe Zhao. É o seguinte, para manter a tradição de filmes de estreia, vamos lá, o Eternos, filme novo da Marvel, estreou no dia 4 de novembro no Brasil e 5 de novembro nos Estados Unidos, né, que no Brasil começa na quinta-feira o filme. Ele é uma produção que custou cerca de 200 milhões de dólares e com menos de uma semana aí do lançamento em muitos países do mundo, se não todos, já fez 160 milhões em bilheteria mundial, ou seja, caminhando aí para cobrir os seus custos, o que é uma expectativa importante da Disney, né, do estúdio da Disney, porque afinal de contas, assim como muitos dos filmes que a gente está vendo estrear aqui, ele sofreu aquele adiamento, né, ele é aquele filme que foi sendo, era para ter estreado muito antes e foi sendo adiado por conta da pandemia, obviamente, e porque ele é desses filmes que, por ser uma produção muito cara, não vale a pena e não faria muito sentido na estratégia da Disney lançar direto em streaming, nem nada do tipo, né, então é aquele tipo de filme que precisa da bilheteria e acho que agora, com o retorno das atividades, né, quase que, não digo normalizadas totalmente, mas muito próximas disso, graças a Deus, né, o filme chegou, nos Estados Unidos está indo muito bem, embora não tenha sido tão bom, né, quanto a Disney imaginava, mas nos Estados Unidos as coisas já estão funcionando muito bem e na maioria dos países aí também, né, as coisas estão voltando, as pessoas, alguns países com, sei lá, talvez limite de ocupação de cinemas, outros não, algumas regiões de um jeito, outra de outro, mas aquilo lá botou máscara, quem quiser se sentir à vontade para o cinema, vai para o cinema e o filme está fazendo essa grana que eles estavam contando com isso, né. O filme, como a gente já comentou aqui várias vezes, eu sem querer falei várias vezes o nome da diretora, ele é dirigido pela Chloe Zhao, né, Chloe Zhao é a diretora lá do Nomadland, do Domando o Destino e tem um outro filme que ela fez antes também, outro longa, ela ganhou o Oscar, inclusive, ela já estava gravando, né, o Eternos, quando ela ganhou o Oscar por Nomadland e torna-se, então, a primeira mulher a dirigir um filme da Marvel, ou pelo menos essa nova leva, né, um filme de início, vamos dizer assim, porque teve o Da Viúva Negra, né, antes, mas ela foi, ela está iniciando uma nova franquia, digamos assim, dentro da Marvel e torna-se a primeira vencedora do Oscar a dirigir um filme da Marvel. E ela é nova, né, ela tem 39 anos só. Ela é nova, é isso, ela é uma dessas, né, que despontou aí com uma carreira no começo aí de festivais, né, e ganhou o Oscar dessas queridinhas, né, que surge, aí vamos ver se ela vai continuar fazendo filmes muito premiados ou se ela vai, de repente, escolher um outro caminho, mas o fato é que ela é, tem uma qualidade, ela tem uma noção, né, muito boa, né, pra fazer os filmes e a gente pode discutir isso aqui, né. Aí só pra citar aqui, né, a ficha técnica do filme, a gente tem a Chloe Zhao como diretora e como roteirista, ela divide o roteiro com dois caras que são primos, né, que é o Ryan Firpo e o Cass Firpo, que estão estreando aí nos roteiros, ou pelo menos em termos do que se tem registro deles, e tem também o Patrick Burley, que é o roteirista de filmes como o Pedro Coelho 2 e o próximo filme do Power Rangers. Inclusive esse filme tem umas coisas meio Power Rangers, né. Tem uns bonecão de CG aí lutando, né. Não, acho que é tipo, as cores deles, assim, e eles ficam todos enfileiradinhos, uma formação. Ah, a formaçãozinha Power Rangers. Fighting Pose, né. Isso, Fighting Pose, exatamente, exatamente. Enfim, tem esses roteiristas, né, que assinam junto com ela. A montagem é do Dylan Tishenor, que é um montador famoso, ele é parceiro do Paul Thomas Anderson em filmes como Sangue Negro e Magnolia. Ele foi montador do A Hora Mais Escura, do Brokeback Mountain, entre outros. O filme também tem a montagem do Craig Wood, é outro cara que assina a montagem, é um cara que fez a montagem do Rango, do Piratas do Caribe, Guardiões da Galáxia, do A Mexicana, que é um outro filme lá daquele diretor do Rango, né, e do Piratas do Caribe. A fotografia desse filme é do Ben Davis, que é o diretor de fotografia de filmes como Três Anúncios, Capitã Marvel, Guardiões da Galáxia e Dumbo, e a trilha sonora é do Ramin Jawadi, que fez a trilha de Westworld, do Game of Thrones e do Homem de Ferro, o primeiro lá atrás, né. E no elenco a gente tem a Gemma Chan, né, que faz a, enfim, até eu brinquei e fiz a piadinha, né, com a Cersei, que ela também fez a Minerva da Capitã Marvel, né, que é uma personagem que morreu lá no filme do Capitã Marvel, e aí voltou com uma outra personagem, né. Como era uma personagem pequena, acho que ninguém, né. Ninguém se importa, né. Ninguém se importa, tá tudo bem, pode repetir aqui, nem Malhação, gente, Malhação também teve vários atores que voltaram com outros personagens e ninguém ligou. Comparação maravilhosa essa, mas enfim. Tem também, temos também no elenco o Richard Madden, né, que a gente lembra lá do Game of Thrones, a Angelina Jolie, que dispensa apresentações, a Salma Hayek, que dispensa apresentações, o Kumail Nanjiani, que também é super engraçado, fez várias comédias, tá muito na TV e também muita gente conhece. A Leah McHugh, que é uma menininha, né, super fofinha, né, que faz a duende, né. Tem o Brian Tyree Henry, que eu lembro dele do Atlanta, mas ele tem vários filmes também. Sim, sim. Ele é meio panguaça no Atlanta, né, e daí é engraçado que aí ele é um cara esperto e tal. Temos a Lauren Ridloff, que é uma atriz que tava lá no som do silêncio, inclusive, né. A atriz é surda, assim como a personagem, né. Ela é do The Walking Dead também. Também. E quando ela entrou em The Walking Dead, eu fiquei apaixonado por ela, ela, tipo, virou minha personagem favorita, minha atriz favorita da série. Fiquei muito feliz dela participar. Assim como a Danai Gurira, ela teve que sair de The Walking Dead pra entrar no MCU e a personagem deu uma sumida, assim. Ah, legal. É interessante. E eu lembro do som do silêncio, que ela faz uma personagem super emocionante, sabe, assim, o jeito que ela faz a personagem dela é muito legal. Aliás, é uma atriz que tem uma história bem bacana, né, ela era professora e tal, enfim. Temos também, só pra citar aqui, o Barry Kyogan, que é aquele menino, ele é irlandês e tal, que tá lá, que tava no Dunkirk também. Eu adoro ele, achei incrível. Sim, sim. Temos o Ma Dong-seok, né, que faz lá o Gil, né, o Gilgamesh. O Kit Harington, que também é do Game of Thrones. Temos o Bill Skarsgård fazendo sua sequência de monstros, né, ele adora fazer monstros no cinema. Então ele nem aparece, né, ele é o grande vilão, né, o deviante grandão, né. E, por final, por fim, Harry Styles, né, que tá todo mundo comentando, Harry Styles aparece no finzinho. E é isso, gente, falei aqui um elenco grande aqui, mas porque é isso, né, são muitos e muitos, é, muita gente muito famosa e tal, acho que esse filme tem isso de grandioso. Um elenco fantástico, né, fantástico esse elenco. O Ma Dong-seok, ele é do Trencho Buzan, que eu lembro que eu, o Rafael e o Daniel, a gente assistiu junto, né, esse filme, né, dos zumbis lá, né, e ele era o cara gordinho lá da esposa, que era tudo fofinho com a esposa, era o melhor personagem do filme. E eu não tinha me atentado a isso, eu vi depois, fui ver no MDP e tal, que eu reconheci ele. Uhum, sim, sim, e ele tá super, muito legal aqui, né, que também é fofinho, é uma outra relação. Ele é muito carismático. Mas ele, é, e ele tá muito fofo, né, porque ele protege, né, a personagem da Angelina Jolie. Sim. Né, mas enfim, antes de começar, Henrique, passa então um pouco da sinopse do Eternos pras pessoas que tão ouvindo aqui, pra gente se localizar no filme. Maravilha. Dando uma sinopse breve aqui, os Eternos, eles são um dos primeiros habitantes aqui do planeta Terra, né, eles chegaram há cerca de 7 mil anos, e eles fazem parte de uma raça modificada geneticamente pelos deuses espaciais, conhecidos como celestiais. E eles são dotados de características como a imortalidade, né, são os Eternos, e alguns possuem poderes específicos, como visão de raio laser, ou a habilidade de criar mecanismos, e eles vieram aqui pra Terra pra lutar contra os seus inimigos históricos, os Deviantes. É isso, né, eu acho que assim, é uma coisa que eu acho que é importante da gente, pra começar, né, o papo aqui sobre o filme, beleza, é um filme de origem, né, é um filme com personagens completamente novos, diferentes do que a gente tá acostumado no mundo da Marvel. Teoricamente, dá pra você ver esse filme sem ter muita noção de filmes anteriores, então se alguém quiser, sei lá, se alguém estiver começando agora nos filmes da Marvel e for ver esse filme, talvez não vá sentir muita falta de ter visto outra coisa. Mas o que eu acho, o que eu queria começar, assim, apesar de ter uns nomes, quando eu falei aqui da equipe técnica, né, do filme, apesar de ter alguns nomes que fizeram, tipo, o Homem de Ferro aqui e o outro fez Guardiões da Galáxia ali, é uma equipe meio nova, né, meio, que também tá iniciando no mundo da Marvel de alguma maneira. E eu acho que, pensando nisso e sabendo que é um filme de uma diretora mais autoral, que já chegou com esse, né, o peso do Oscar, de ter ganhado o Oscar, acho que a primeira coisa que salta aos olhos é de ser um filme diferente, né, muito diferente daquilo que a gente via antes nos filmes da Marvel. Eu, por exemplo, fui ver Shang-Chi, foi o primeiro filme que eu fui ver com a reabertura, né, depois que os cinemas reabriram, e eu lembro de ver, gostei bastante do Shang-Chi, achei bacana, mas eu falei, pô, mas é mais um filme de super-herói, sabe, é mais um herói que tá começando. E esse não, ele tem um ar, eu acho que tem um ar de novidade. Então eu queria saber de vocês, se vocês concordam com isso, e o que que vocês viram nesse filme que é novo, que traz um ar de novidade pros filmes da Marvel, assim. Eu concordo, assim, em parte com o que o Daniel falou, porque eu acho que traz essa questão realmente de novidade, eu acho, porque tendo a Chloe, né, que ela é uma diretora, assim, que tá começando, depois que ela ganhou um Oscar, ela ganhou mais prestígio, obviamente, mas ela ainda tá começando a caminhar nesse aspecto de, ok, agora estamos numa produtora grande, estamos na Marvel, e aí, e ela traz esse aspecto de novidade, e o que eu acho que foi muito bem acertado pela Marvel, de ter visto ela muito antes dela ganhar o Oscar. Então foi meio, assim, uma sacada muito boa da Marvel, realmente. Mas o que me realmente, assim, o que eu acho que talvez me incomoda mais em Eternos, é porque é mais um filme também de origem de heróis, assim. Ainda que não seja realmente como a gente tá acostumado da Marvel, com as fórmulas da Marvel, assim, da gente ver toda aquela fórmula bonitinha, ele tem muito pouca fórmula da Marvel, porque realmente é mais autoral. Mas ainda assim, se é um filme que apresenta personagens pela primeira vez, e que tenta, fazer com que o pessoal que não conhece as HQs se apegue a esses personagens, é extremamente difícil. Pelo menos pra mim, eu achei que foi, assim, foi um filme bem difícil pra mim me conectar com os personagens, eu acho, por eles serem também tão grandiosos e numerosos, né, porque é muita gente pra explorar. Então foi bem complicado pra mim me conectar com os personagens. Mas tirando isso, eu acho que tem um saldo bastante positivo, assim. Eu acho que, eu concordo com o que a Júlia disse, eu lembro até de olhar um dos primeiros pôsteres que lançou, que é uma das primeiras cenas do filme, quando eles aparecem e salva, né, aquela primeira, pessoal, aquela primeira fase da civilização humana, e eles vão ficando todos alinhados, né. E eu lembro que eu olhei o pôster e eu fiquei, tipo, um, dois, três, eu contei quantos, tipo, um, uma puta galera. E são dez eternos que são apresentados. Não, então, são dez novos personagens, e eu imagino que é por isso que os estúdios, eles acabaram contratando atores conhecidos também, pra gente já ter uma certa familiaridade com alguns rostos, né. Por exemplo, Salma Hayek e Angelina Julixson, mundialmente reconhecidas, né. E isso daí eu achei bom. E eu comecei a encarar o filme como se ele fosse algo paralelo, tanto aos Vingadores, quanto até mesmo a Liga da Justiça lá da DC e da Warner. Porque é um grupo muito grande, e uma das coisas, assim, que foi até interessante, quando acabou a sessão, que eu tava assistindo, eu tava saindo do cinema, e tinha um grupo de adolescentes, de meninas, e uma delas falou assim, ah, mas então não tem mais os Vingadores, agora são eles, tal, daí. Outra falou, não, é, você não viu os outros filmes. Mas, uma das piores coisas que eu achei, é eles ficarem fazendo referências ao Thanos, ou a coisas, assim, dos Vingadores principais, sabe assim? Se fosse, sei lá, um mundo paralelo, ou um universo virgem, que apresentasse esses personagens milenares, né, literalmente falando, ia ser mais interessante, sem ter essas amarras, assim. É, eu, assim, eu tava vendo o filme, eu fiquei pensando nisso. Porque é isso, acho que a grande questão é, são muitos personagens, e não tem como você ter tempo pra todos, né? Num filme, mesmo ele tendo 2 horas e 40 minutos, praticamente, né? São, sei lá, 2 horas e 37, enfim, 2 horas e meia, pelo menos, aí, de filme. E é isso, né, então a gente tem muito personagem, e, de fato, né, como que você vai se afeiçoar a todos eles, e se, enfim, se sentir a perda deles, por exemplo, porque tem uns que morrem, né, ou que somem e tal. Então, como que, né, que no final tem aquela coisa de que eles meio que aquele, ou, esqueço o nome, o grandão lá, o... Gilgamesh? Não, o criador deles. Arixem? É, o Arixem, né, que é o que criou eles, leva alguns, né, e fala assim, ah, você, vocês vão sumir e tal, né, por um tempo. É. Então, você não sente tanto a perda, você não fala assim, nossa, agora eu quero recuperá-los, quero que eles voltem, né? A gente não sente tanto isso e tal, então acho que tem realmente isso por serem... Mas tá no meio do filme, os personagens meio que somem, assim, sabe? O personagem do Kumau, que é o Kingo, né, ele desaparece no meio do filme, tipo, e tu não sente uma falta, assim, só pelas piadas, obviamente. Mas tirando isso, assim, eu acho que não, a gente não, pelo menos eu senti, eu não me senti muito apegada ou realmente interessada nesses personagens. Aí eu vou falar mal do filme aqui, já vão me cancelar, né, mas é isso. Aqui você tá tranquilo. É, mas eu acho que é por aí mesmo, assim, eu, né, terminei de ver, eu fiquei na dúvida, eu falei se eu gostei ou não gostei desse filme, sabe? Porque tem um lado legal, tem uma coisa bacana, uma criação de um mundo novo, eu acho que a Chloe Zhao, ela escolhe, teve gente criticando, ah, ela só filma a pôr do sol, né? Talvez ela se sinta bem com o pôr do sol e goste da luz, né? E fica legal, né? Ela fazer essas cenas com uma golden hour, que a gente fala, né? Ela faz isso, eu acho que ela coloca os temas de uma maneira muito legal, né, assim, de a gente tá falando, a gente pode depois falar um pouco melhor sobre isso, sobre as questões da religiosidade, de como você deve, se você deve ou não seguir os deuses e o que é dito, né, e a ideia entre a missão e a sua, seu livre-arbítrio e tal, acho que o filme traz isso de uma maneira sutil, mas que tá presente como temática, isso é muito legal o jeito que ela faz, mas é isso. E aí, assim, também tem, na histórica dela, ela fez filmes de um personagem, dois personagens, né? Ela fez filmes muito pequenos, né, assim, vários sentidos, em termos de grana e em termos de, tipo, o Nomadland, ele tá olhando pra uma pessoa, pensando sobre essa uma pessoa, que essa uma pessoa tá sofrendo, o que que ela tá vivendo e tal, e aí aqui a gente tem dez, então tem essa coisa de se perder, e aí não sei se vocês concordam, mas assim, tem alguns personagens que são muito interessantes, então eu acho que o da Angelina Jolie é legal, né, a Atena, tem o Druig, que eu gostei muito dele, sabe assim, o próprio Gilgamesh, mas tem outros que são meio, tipo, o do Kamayunanjani, por exemplo, né, ele, até pensar assim, em termos do tipo assim, o que que ele tá fazendo lá e com a serventia, então, por exemplo, ele solta, eu até brinquei, gente, ele faz a arminha do Bolsonaro e solta tiro, coitado. Mas assim, ele faz isso, ele faz uma coisa com a mão e solta um tiro, aí você fica, tá, mas que mais? Você não sente o que que ele veio fazer, enquanto que outros não, você vê que eles têm um poder muito grande e eles têm um drama específico, né, pra viver e tal. Vocês sentiram isso em termos de tipo, porque, sei lá, eu fiquei pensando assim, por que que o cara que, o Ari Shen, criou tanta gente pra tudo isso, sabe? Podia ter criado menos, mas aí entra aquela discussão também religiosa, né, do tipo que, eu acho interessante isso, do tipo assim, se você levar esse pensamento, então você também vai começar a pensar na nosso mundo real, por que que Deus me criou, essas coisas que são meio existenciais, né, se você parar pra pensar, não sei se vocês veem isso assim, do tipo, tem personagens que tem todo algo muito interessante, que você pode explorar mais, e outros que você fala, tá bom, não tanto faz esse cara, essa pessoa. Eu acho que sim, eu acho que tem essa, tem total essa questão assim, com alguns personagens, mas eu também acho que é por conta de que não foi muito bem trabalhado, né, tanto o do Kumau, né, o Kim, ele é realmente a veia cômica da Marvel, ele não, é isso pra que ele serve, ele serve pra ser, pra ter os pontos ali de piada, e tudo bem, não é ruim, porque o ator já vem da comédia, ele é ótimo com comédia, mas em certo momento fica um pouco repetitivo, e aí quando ele some, é realmente pra dar o tom pesado, o tom tenso do filme, e tu não sente falta, sabe? Mas eu sinto ainda que tem, ok, tem personagens que tem uma história melhor, que tem um desenvolvimento melhor, e que poderiam realmente cortar outros pra desenvolver esses, mas ainda assim, eu acho que o personagem que eu menos gosto, assim, realmente é o do Richard Madden, né, como o Icarus, né, como Icarus, porque eu acho ele completamente artificial, pra mim é como se ele estivesse lendo um texto, assim. E eu não sei se é um trabalho realmente do ator com o personagem, porque eu só lembro dele de Game of Thrones, mas eu senti que ele me tirou muito, assim, do filme, assim, sobre a discussão do filme, porque pra mim ele não fazia muito sentido, tipo, entre começar de uma forma, a não querer que a humanidade continuasse, não se importar com a humanidade, pra terminar, tipo, sentindo meio que uma vergonha das ações dele. Pra mim isso não faz muito sentido, mas eu tô tentando trabalhar ainda, porque é um filme que eu não sei se eu gostei ou não gostei. essa mudança dele, não no final, que ele se arrepende, mas o fato que mostra que ele que traiu a Jack, né, a personagem da Salma Hayek, daí ele ficou contra e ele virou vilão, eu não achei que foi muito bem explorado, assim, foi uma surpresa, mas pra mim foi uma surpresa negativa, assim, eu achei que isso não foi bem construído, assim, não tinha muitos indícios. E outra coisa que a Ju falou muito bem é o personagem, né, do Kingo, eu achei que é as piadinhas da Marvel, mas um pouco demais, um pouco fora do timing. Aquele, o amigo dele lá, que é interpretado pelo Harish Patel, né, que é o Karu, também achei que, puxa, ele podia ter ido embora, já tinha uma porrada de super-heróis, ainda tava ele no meio o tempo todo, parece no filme do, dando spoiler de Esquadrão Suicida, mas tem um personagem secundário que morre, tipo, mas esse cara tava andando com a gente, tipo, já tem uma puta galera e ainda tinha. Isso eu lembrei, assim, desse personagem terciário até do Esquadrão Suicida, com a parte do Karu aparecendo muito no filme. É, por exemplo, sobre o Icaris, né, Icaris que fala, né, enfim, acho que tem uma coisa interessante que dá pra gente pensar, que assim, até eles fazem uma referência direta ao Superman, né, tá, o menino fala, né, ah, você é o Superman, até eu não tinha pensado nisso, eu vi uma entrevista depois de um repórter falando assim, perguntando pra Chloe Zhao, falando, nossa, então quer dizer que existe o Superman no mundo da Marvel, tipo, como personagem ou também como pessoas, né, e tal, e eu não tinha pensado nisso, falei, nossa, realmente, tipo, eles podem usar como argumento, né, sei lá, quem sabe um dia os estúdios façam um crossover, né. É, eu entendi que eles existem, é, que ele fala, ah, você é tipo o Alfred do Batman, né, pro Karu, mas eu entendi que eles existem como cultura pop, como histórias em quadrinhos, entendeu, tipo, como eles não tem os quadrinhos da Marvel, eles tem os personagens da DC. Sim. Eu achei isso muito legal, cara, eu achei isso, tipo, um desprendimento, assim, tipo, ah, não, eu sei que existe, por exemplo, no primeiro filme do Homem-Aranha, do Sam Jaime, quando ele tá lá em cima do prédio, tentando ver como é que sai as deias e tal, tem uma hora que ele fala, ah, Shazam, né, então essas intercolocações entre as obras e entre estúdios tão diretamente concorrentes, eu acho assim, ó, a gente tá muito seguro do que a gente tá fazendo, então não tem problema nenhum aparecer um palhaço no comercial do Burger King, por exemplo, ou um cara com um chapeuzinho de rei no comercial do McDonald's, sabe, assim, a gente tá muito seguro de si, a gente pode apresentar um pouquinho do nosso maior concorrente que não vai dar em nada. Sim, é, e a Cluizá chegou a falar que eles são como o equivalente à mitologia, né, dos dias de hoje, tipo, eles são os seres mitológicos dos dias de hoje, então da mesma forma que tinha esses heróis, né, das mitologias nas diversas regiões, hoje em dia a gente tem esses, o super-homem e tal, é, e eu achei interessante, mas eu falei isso porque, assim, ele faz uma referência a isso e os Eternos, o nome deles não é nada sutil em termos do que eles representam, é como se o Ícaro, né, o personagem Ícaro da mitologia grega, a Atena, aí tem o Gilgamesh mesmo e tal, esses seres fossem oriundos desses, né, Eternos que vivem no mundo, né, isso é interessante. A própria, a personagem da Lauren Hidloff, né, que é a Macari, é uma variação do Mercury, né, do Mercúrio em português, que era o deus da velocidade, então todos, todos, todos têm fastos, que seria o Efésios, né, então é meio que assim, ah, todas, a mitologia grega era baseada nesses personagens, acho que o Kingu, que tinha o Kingu, que também era de alguma mitologia do Oriente Médio, é, existe, todos assim, têm uma representatividade direta, assim. Sim, então, e no caso do Icarus, de fato, ele tem essa, essa, digamos, esse plot, né, que a gente fala, essa transformação que não é muito lá, muito bem explicada, é meio jogada, né, o plot twist dele é meio, tipo, o que que tá acontecendo aqui e tal, só serve, enfim, é um pouco colado, mas ao mesmo tempo ele tem essa simbologia, né, assim, de ter uma homenagem ao super-homem muito clara, não só no nome, mas na hora que ele sobe, vê o planeta de longe, e vai em direção ao sol, que tem a ver com a lenda de Ícaro, né. Ele se matou, ou ele foi embora? O que vocês acham? Ah, eu entendo que ele se jogou no sol, então ele teoricamente se matou, mas Marvel, né, gente, tipo... É bem representativo, realmente, o que que ele faz, né, realmente a representação da lenda, mas eu acho que ele não se matou, eu acho que ele, provavelmente, ele só atravessou ali o sol e foi pro outro sistema, eu acho que ele vai aparecer de volta, tem uma sensação, assim. Não, é, eu acho que todos tem como aparecer, eu até tava pensando durante o filme, pra gente, sei lá, de repente, se for o caso, a gente vai falando um pouco dos principais personagens, né, mas, por exemplo, a menina, né, que faz a duende, né, que é a Sprite, né, Certo. Ela, eu fiquei pensando, falei, nossa, como é que eles vão fazer se ela não envelhece, tipo, a atriz vai envelhecer, né, vai ter outro filme e tal, e eles encontraram, né, a solução e dão aquilo, tem até uma referência à personagem da, com certeza tem seres mitológicos a ver, mas eu lembrei, a gente lembra do filme do Entrevista com o Vampiro, né, que tinha a Kirsten Dunst lá novinha, que queria envelhecer e ter uma vida normal, mas é uma solução que eles encontram, né, assim, pra talvez usar a mesma atriz, talvez não, não sei, né, mas enfim, pra voltar em algum momento, mas o fato é que ela virou uma humana, né. Enfim, e tem os outros personagens que a gente pode ir comentando, mas aí entra, por exemplo, no caso da duende... Só uma coisa, uma coisa que me incomodou da Sprite, eu não gostei da tradução, porque Sprite pode ser duende, é elfo, mas pode ser fada também, e aquela hora realmente que ele fala da Sininho, né, da Tinkerbell, que a Tinkerbell, ela é apaixonada por Peter Pan, eu acho que se eles chamassem, né, assim, na tradução aparecesse fada, desde o começo eu acho que ia ficar mais legal do que duende, assim, e isso me incomodou o filme inteiro, toda hora que falava Sprite, principalmente, a gente joga RPG e geralmente a Sprite, a raça é uma fada, né. É, total, concordo. Então sempre me incomodava, assim, um pouquinho. Então, mas é que entra numa coisa que eu ia comentar aqui, e queria que vocês dissessem o que vocês acham. A personagem, né, duende, o termo duende é menos, enfim, não sei como é que foi a tradução dos quadrinhos, talvez esteja esse, mas ele é um termo menos, que deixa menos claro o gênero, né, e eu acho que é uma, apesar de a gente estar usando no feminino, né, por ser uma atriz, é um personagem que acho que não tem um gênero definido, né, em inglês fica mais óbvio, talvez pela língua, não ter gêneros. Daí a gente teria, então, um elenco diverso, né, tem uma personagem com deficiência auditiva, tem um personagem gay, e teria essa personagem que não tem um gênero tão definido, né, que não deixa super claro qual gênero, e que faz sentido dentro desse, dessa proposta de um elenco diverso. Aí, vocês concordam? Vocês acham que faz sentido isso? Tipo, aí duende faria mais sentido, né, o nome, e você ainda tem uma, enfim, mais uma diversidade, embora essa seja muito sutil, né, não seja nada que seja escancarado, né, como, por exemplo, o Faustos com o marido dele e tudo mais. Eu acho que faz sentido, mas eu também vejo que o filme ele traz bastante analogias, e a questão muito forte, tipo, de brincar com mitos e tudo mais, e a questão ali da fada realmente faz mais sentido se fosse realmente fada, mas realmente a personagem tem um gênero fluido ali, que é bem interessante pra trama, e eu acho que pega muito nessa questão, assim, que a gente tá falando já sobre a questão, tipo, de diversidade, como o elenco é diverso, né, eu sinto que todas as formas ali que tem de pessoas que não são um padrão que a gente tá acostumada a ver no cinema, é de uma forma muito fluida e uma forma muito natural. Tanto a Sprite, que a gente não percebe, assim, ah, de cara que ela tem um gênero mais fluido e algo que vai sendo... Tá natural ali, sabe? Não precisa ter uma anunciação, assim, como eu não preciso ter uma anunciação, o que eu faço é um gay, sabe? Ou que a Macari, ela é surda. Então, eu acho que o filme faz muito bem isso, assim, de colocar as coisas no patamar de ser uma coisa natural, e que as pessoas, né, têm que saber respeitar no mínimo, né? Porque eu acho que a muita crítica do filme também vem por conta dessas questões, assim, né, que o pessoal meio ali que se reuniu pra dar nota baixa pro filme. Então, ao meu ver, é algo que engrandece muito o filme, por ser algo da Marvel e por trazer essa representatividade. É, e é interessante como que eles não são humanos, né, então vamos pegar, assim, todos os super-heróis, a grande maioria são supostamente humanos, na maioria, pelo menos, e esses, teoricamente, não são. Então, eles foram enviados pelos grandes deuses, etc., mas, ao mesmo tempo, eles são um dos mais humanizados, né, porque a gente tem essa diversidade, a gente tem essas relações, eu acho que, mesmo com esse monte de personagens e alguns perdidos, eu acho que a Kluzal consegue fazer a gente prestar atenção nos elementos, né, do tipo, em alguns medos, na relação do Gilgamesh com Atena, né, a forma como eles são quase que irmãos, né, ou ele protege Atena, mas ela tem essa questão que seria algo como um, até quase como uma questão psicológica, né, mesmo, né, em termos de um incômodo, talvez algo relacionado à depressão e tudo mais. Tem a questão deles fazerem sexo, né, tipo, tem uma cena de sexo rápida, leve, nada demais, mas que nunca teve, né, em filmes de super-heróis e isso, acho que isso humaniza esses personagens, né. E aí, aquilo, que pena que tem muita gente e o filme não consegue fazer a gente se aproximar tanto de todos, porque quando ele, nesses elementos, ele contribui pra gente se aproximar, né, ou pelo menos pra humanizar justamente os personagens que são os menos humanos, digamos assim, porque acho que a grande questão daí, o grande debate do filme, ou, não o grande debate, mas um dos grandes temas do filme, é o fato de que o que nos faz humanos é que a gente é finito, né, é que a gente sabe que vai morrer um dia, etc. E eles não, então eles estão há milhões de anos e tal, mas ao mesmo tempo eles têm problemas de humanos, é toda uma referência até à mitologia grega, né, que tem aquela coisa de que Zeus traía todo mundo e eles brigavam e guerreavam entre eles e tal, refletindo nessas divindades, essas humanidades, e aí a gente tem isso, né, relações a pessoas com cada um com seus dramas, que humanizam eles, né, que fazem com que eles se questionem por que que eles estão ali, o que que eles estão fazendo. Vocês tiveram essa sensação vendo o filme do tipo assim, como que ele consegue trazer essas questões profundas, né, da humanidade nesse filme, assim? Bom, eu consegui sentir, sim, todas essas questões, eu achei assim, a hora que explora, que eles estão se reunindo e vai pra família do Fastos, eu achei assim que foi um dos momentos que o filme me pareceu ser mais uma família, assim, sabe, literalmente por ter a família dele, ele, o marido e o filho, mas deu pra ver mais a união, assim, eu acho que ele sempre foi, tipo, o coração do grupo, sabe? Tanto é que quando mostra um flashback bem curtinho, se eu não me engano, é em Hiroshima, tá ele chorando muito, né, por conta da explosão atômica, que muito provavelmente é ele ajudou, né, a humanidade a chegar na tecnologia, e a gente vê, eu achei o sofrimento dele mais palatável, pelo menos eu comprei mais do que o do Druig, lá, surtando, e tipo, ó, vou pegar essas pessoas pra serem meus escravos lá no, no Peru, né, e eu achei bem legal, assim, a questão da cena de sexo, eu tinha ouvido críticas e tal, não, a primeira cena de sexo da Marvel, e eu não sei se eu tô muito fora da casinha, mas eu já fui, tipo, preparado com X vídeos lá, filme Marte de 18, aí, tipo, foi tão simples que eu fiz assim, ah, só isso, ah, isso, é sexo? Sabe assim, vocês já esperam, e eu falo assim, não, porque eles estavam pelados, mas podiam estar se abraçando, assim, eu achei que foi tão simples, e o pessoal problematiza tanto, assim como a cena do pastos com o marido, tipo, é algo tão simples, é normal, é uma família normal, mas eu tô falando, não, porque eu vi esses dias, agora, não sei que país é que o filme já foi proibido e de ser exibido e etc. Na Arábia Saudita, acho. Na Arábia Saudita, eu falo, ó, azar o deles, eles estão perdendo um ótimo filme, eles estão perdendo de conhecimento, eles estão perdendo de evoluir, né, porque... É, eu acho que, assim, a grande questão não é, claro, ter cenas fortes, acho que ninguém nem esperava isso, mas a questão é o fato ter isso, né, assim, eu até pensei, eu lembro que quando a gente gravou aqui o podcast do Luca, né, lá da Pixar, eu lembro que eu reclamei, xinguei todo mundo, porque fica aquele papo de que, ah, é um filme sobre um menino, ele deve ser gay, ou é uma interpretação, falei, gente, tipo, tudo bem, é uma interpretação possível, mas, assim, ou assume, faz um negócio e toma, né, seja corajoso, ou não fica fazendo, porque me soou lá no filme da Pixar, quase como o famoso, eles chamam de queerbait, né, tipo, quando você finge que tem toda uma preocupação, né, com questões de diversidade, mas no fundo, no fundo, você não assume nada, fica tudo só no ar, aí fica, sabe assim, fica um monte de gente achando lindo... Fica no quase, né, fica no quase, todo mundo acha lindo, mas você não, o estúdio não assume, sabe assim, não assume o B.O., como a gente fala, né, da frase da Lumena lá, mas é isso, e aqui não, então, pelo menos, assim, o estúdio decidiu que não vai cortar a cena, então, se a Arábia Saudita, parece que falou que queria ou cortava ou o filme não estreava, então eles falaram, ah, então não estreia, azar o seu, é um pouco isso, sabe, tipo assim, toma então as rédeas da situação e fala, vamos assumir isso aqui, e ó, que ótimo que assumiram, que ótimo que tem, que ótimo que tal, acho sensacional, mas, é isso, assumiram o B.O., sabe, vamos fazer, vamos fazer, e, enfim, só pra citar, mas, independente disso, acho que a grande questão é a gente tá vendo, eu acho que o filme é feliz nesses momentos, sabe, porque daí ele evoca essas questões, sabe, bem profundas que a gente pode se fazer, até pra gente, né, em termos de qual, tá, tem a questão de que eles seguem um deus, né, seria o Arishen lá, que em algum momento eles começam a questionar, então talvez isso assuste algum conservador e fala, ah, vocês estão questionando Deus, propondo um questionamento, mas acho que tem a ver mais com essa questão da gente se perguntar se as coisas são guiadas, se existe um destino, se a gente deve obedecer determinadas ordens, ou se a gente tem o livre arbítrio de fazer as nossas escolhas, né, e aí a gente tem... Obedecer inquestionavelmente, né, obedecer a cega. Exatamente, que é isso que eles fazem, né, porque eles falam, pô, eu não quero destruir esse planeta porque eu me afeiçoei a eles, a ele, eu tô aqui há muito tempo, e eu não quero ser usado como um joguete, né, então o grande tema do filme é esse, eu não quero ser usado como um joguete pra só destruir esse mundo como eles fazem com um monte de planetas, pra não surgir esse novo, esse novo celestial que surgiria e tal, né, a partir da Terra. E ao fazer isso, e ao ter, por exemplo, o drama do Druig, por exemplo, que olha pra tudo e fica perguntando, putz, mas como que esse povo só guerreia, só faz merda, né, ele não fala desse jeito, mas só vai cagar, da ser humano... Mas ele pensa, né. É, tipo, ser humano, a famosa frase, o ser humano é o pior tipo de gente que existe, né, ele fica, né, puto, tem aquele povo que ele controla por um tempo, porque a forma como ele encontra de se isolar, né, então ele tem lá, tipo, um mundinho que ele se cria com o poder que ele pode criar com o poder dele, mas esse questionamento, né, tem um pouco a ver também com o questionamento que muita gente faz em questões religiosas, às vezes, que é do tipo, poxa, se Deus pode mudar tudo, por que que tem guerra, por que que tem tantas atrocidades, por que que tem tanta coisa? E aí tem essa questão do tipo, ah, a humanidade precisa viver pra aprender com o tempo, né, acho que isso é simbolizado até pelo poder lá do Fastos, né, ele fala, pô, eu criei aqui uma máquina muito da hora, ele fala, não, o ser humano tem que chegar nisso com o tempo, no seu tempo, então faz só o arado, sabe, é só um negocinho para a terra, e eu achei, enfim, esses momentos eu acho muito interessantes, sabe, como que ele consegue pegar esses temas e colocar pra gente refletir sobre isso, né, e ele não dá uma resposta, né, obviamente, mas ele fala sobre essas falhas que nos fazem humanos, né, o fato de que o Fastos tava buscando coisas grandiosas e descobre que a felicidade dele tá em ter a família dele, o filho dele, o marido dele e tal, né, enfim, isso eu acho que, não sei, acho que é o que eu mais gostei do filme, sabe, eu acho, pensando agora, assim. Ah, eu concordo, agora eu tô te ouvindo aqui, eu tô refletindo sobre, eu acho que é realmente isso, eu acho que, tipo, é um filme muito contemplativo, e quando ele apresenta esses conceitos e quando ele traz todas as questões que tu levantou, Daniel, sobre, ah, o que que é a humanidade, o que que é a religião, o que são os deuses, e tem uma questão que me deixou muito, assim, pensativa sobre, que é a questão sobre vale sacrificar a humanidade pra que outras milhares de vidas possam existir no universo, e isso, assim, foi algo que eu fiquei pensando muito, porque eu acho que é aí que o filme ganha, que o filme ganha força, sabe, é nessas questões e nesses conceitos que eles conseguem trabalhar que o filme ganha significado e pode ser além da Marvel, além do super-herói, além do bonequinho, né, como tu falou no começo, porque, tudo bem, tem os deviantes ali, tem as lutas, mas isso não é o que a gente realmente tá interessado a ver quando o filme apresenta outras questões que são mais importantes do que uma luta, então, eu acho que se o filme fosse um pouco mais, tivesse, assim, se não tivesse tão aclamada a Marvel, e se não fosse realmente uma produção que precisa estar ligada a outras coisas da Marvel, eu acho que a gente teria também o maior proveito, assim. Perfeito, é, eu acho isso mesmo, assim, é, eu acho que a grande, é o grande problema de se pegar, o grande problema não, enfim, é a grande, né, sei lá, o dilema, né, de você pegar um diretor, uma diretora, né, no caso, tão boa, com uma proposta autoral, né, tão específica, né, porque ela fala disso em todos os filmes dela que ela já fez, né, não são muitos, mas, né, ela fala, e aí você tem isso, né, tipo assim, é uma diretora que tem o que que ela quer falar, só que ela precisa seguir uma, digamos, a fórmula, né, o pessoal usou a palavra fórmula Marvel, tem muita gente falando disso e eu vi muita gente comentando assim, ah, não, o filme continua com a fórmula Marvel, e sim, ele continua, ele é muito expositivo, eu acho que isso é uma questão também, tipo, não tem como fazer um filme desse, sem que fique todo mundo, ah, mas o defiante é isso, ah, o mundo começou assim, aí as pessoas vão conversar e elas ficam, não, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, você fez isso, você fez aquilo, né, tudo, tem a questão da, a Cersei, uma hora ela fala, né, pro Kit Harington, né, que é um personagem que eu depois fui saber que é, tipo, um outro personagem que vai vir, né, aliás, ele é super, ele é outro que nem o Kumail Nanjani, né, ele aparece, some e volta, né, você fica, o que que ele estava fazendo aqui, mas é isso, tipo, isso é obrigação, né, obrigação, entre aspas, mas assim, é porque a Marvel vai continuar, porque a Marvel tem planos, porque o Kevin Feige falou, tem que ter esse personagem, ele vai aparecer depois e tal, total, então fica essa coisa colada. Tá no contrato. É, tá no contrato, e aí fica aquela coisa, tipo, ela fala assim, pra ele pelo celular, falar, né, fale com o seu tio, ele fala, não, mas que tio, tipo, é só pra linkar com o trem, que depois eu fui ver, que é tipo, o tio dele, é não sei o que, o que que ele vai ser, Henrique, o Cavaleiro Negro, uma coisa assim? Cavaleiro Negro, é. É, ele vai ser o Cavaleiro Negro, daí tem aquela espada, eu não lembro se aquela espada apareceu antes, que eu não tenho memória pra filmes da Marvel, mas acho que não, né. Não, mas é coisa específica desse personagem dele, que é um personagem que, sinceramente, eu nem lembro que existia, assim, dos quadrinhos, mas não, eu só sei que toda hora ficava só pensando no, será que alguém vai mandar um, you know nothing, John Snow. E o nome dela é Cersei, fica parecendo Cersei, né, do... Lannister, né, também pensei nisso. É, engraçado. Mas é isso, assim, e isso que a Julia tava falando tem a ver, né, tipo, com isso, tipo, se fosse, sei lá, mais centrado, se fosse uma obra da DC, que a pessoa é chata, não quero ser o Mala que fica comparando, tá, nem tem nada a ver, mas é isso, a DC tem se permitido algumas coisas assim, às vezes, porque ela não tá tão preocupada em ter toda essa trama, né. Aliás, só emendando aqui, enfim, outro tema, com colagem, tem a ver os arcos, né, que o Faustus cria, eles aparecem lá no Shang-Chi, né. Ah, eu também achei. É, porque no final do Shang-Chi, o Shang-Chi vai falar lá com o Hulk, né, enfim, com o pessoal dos Vingadores, acho que é com eles, nem lembro mais, é tanta coisa. É com o Shang-Chi, ele fala com o... Com o Capitão Marvel também e... Wong? É, é isso, é verdade, aparece, é porque o Wong chama ele e aparece Capitão Marvel e o Bruce Banner, né. Isso, e aí o Bruce Banner fala, né, ele fala assim, ah, isso aqui não tem nada a ver com tecnologia nenhuma, é algo totalmente diferente, então é pra já linkar com os Eternos, é, né, e o Shang-Chi agora, aí tem isso, assim, não sei se vocês se preocupam com isso, eu não me preocupo, eu confesso, mas eu acho que os fãs ficam loucos com isso, que é tipo, a ordem das coisas, né, em que momento aqueles arcos foram parar com o Shang-Chi e aí em que ordem os filmes estão, né, também... Não, na verdade, os arcos do Shang-Chi, né, do além... Você assistiu o filme? Eu assisti, assisti. Ah, sim. Só pra não dar spoiler e tal, mas os arcos do Shang-Chi, eles existiam também, acho que há vários séculos, então, digamos assim, o que o Fastos, ele cria é muito parecido com os arcos do Shang-Chi, mas não são os mesmos, é só pra dizer, pelo menos o que eu acho é que, assim, puxa, pode ser que aqueles arcos do Shang-Chi seja de algum outro eterno, que, assim, os eternos são eternos, mas não são oniscientes, nada impede de, sei lá, enquanto tinha os dez eternos principais lá na Babilônia, tinha um outro eterno X, sei lá, no continente americano, whatever, entendeu? Por algum motivo, ou lá na China, né, onde se passa o Shang-Chi, então foi essa... Foi a minha leitura, assim, ah, é a mesma coisa, mas em nenhum momento eu pensei, ah, não, é literalmente o mesmo, são os mesmos anéis, né, que nem são anéis, são argolas, né, pulseiras, braceletes, sei lá, um homem correto. É, faz sentido, faz sentido, é que na hora eu já associei, lembrei daquela cena final do Shang-Chi e fiquei já confabulando, mas é isso, né, tipo, quer dizer, tem essas obrigações contratuais aí do mundo e, às vezes, ele cai em contradição, já teve o Kevin Feige e já confessou que o Homem-Aranha, sei lá qual, é numa época que devia ter sido outra, porque não faz sentido, aí você fica, gente, não dá pra também querer ficar acertando. Nada faz sentido, né? É muito filme, sabe, é muito filme, pra querer tudo tá encaixadinho, vai ter coisa que vai, vai ter ponta solta, vai ter aquelas coisas do tipo, ah, mas se aconteceu isso naquele filme, então por que que o fulano não fez tal coisa? Você fala, aceita que dói menos, né, segue o barco, né. Mas vocês estão empolgados com a Marvel ainda? Eu fiquei pensando nisso agora, porque às vezes parece assim, que as pessoas já estão só mais, tipo, levando, assim, sabe, não existe mais uma empolgação de início, não sei. É, eu, olha, eu acho que desde Vingadores, Guerra Infinita, a empolgação foi morrendo. Eu gostei de Ultimato, mas o Guerra Infinita ainda, pra mim, é mais legal. E eu acho que Ultimato, assim, acabou os Vingadores, aí, que era um grande grupo de heróis, tirando os X-Men. Então, o que tá vindo depois, parece que é um complemento, entendeu? Tipo, eu, puxa, eu fiquei apaixonado por WandaVision. Eu, literalmente, assisti três vezes a série inteira, assisti sozinho, assisti comigo, assisti com a minha namorada, os oito episódios, assim, três vezes. Pra mim, foi muito legal do que esses novos filmes, apesar de ter gostado bastante dos Eternos. O Shang-Chi, eu não faço questão de ver de novo. Viúva Negra, eu vi, mas também não faço questão de ver de novo. Mas, momentos antes da gente gravar aqui o podcast, eu tava trocando ideia com o Dani, e eu comentei, puxa, quando os Eternos... Eu não iria de novo no cinema, até porque risco, pandemia, valor. Mas, quando Eternos chegar, assim, no Disney+, com certeza eu vou assistir de novo. Porque eu gostei do filme, e tem uma outra coisa, eu gosto muito de mitologia grega. Então, esses personagens, eles são como se fossem deuses, né? Entre nós, assim, apesar de ser uma frase que é muito usada pros personagens da DC Comics, né? Que são os deuses modernos, né? Mas, com o resto, eu não sei o que esperar. Porque eu não imagino vindo um novo grupo dos Vingadores. Puxa, eu tô animado com o filme do Homem-Aranha, que vai estrear agora em dezembro, porque eu quero ver o Alfred Molina novamente. Sabe, assim, é um resgate de memórias, mas, realmente, não tem nada na Marvel que eu falei, puxa, esse vai ser, nossa, o próximo filme dos Vingadores, ou o próximo super grande equipe. Pra mim, os Eternos, ele poderia muito bem substituir os Vingadores, mas, pelo jeito, não. Eles vão dar um jeito de, sei lá, querer mesclar o grupo. Sabe, assim, essa grande engrenagem que o MCU fez, eu acho que ela vai acabar desmoronando em cima deles mesmos, numa hora ou outra. É, é isso que, assim, eu, no momento, não diria que eu tô, sei lá, totalmente desanimado ou algo do tipo, mas eu tô sem, sei lá, sem grandes expectativas e tô com um pouco de preguiça, assim, sabe? Mas é isso, tipo, e aí o que me atrai é, que eu gosto de ver um pouquinho mais, é isso. É quando o filme vai um pouco além e fala dessas temáticas um pouco mais profundas, ou quando ele se mostra um pouco mais corajoso. Mas, realmente, não é nada que eu tô pirado, tanto que, enfim, quem ouve o Cinemação toda semana vai ver que a gente não falou de Shang-Chi, não falamos de Viúva Negra, não falamos de vários outros filmes, não só da Marvel, mas de super-herói, ou nem necessariamente blockbusters, porque a gente tá indo, né, nem tudo empolga a gente. Alguns filmes um pouco mais. E acho que é uma questão de, realmente, do que vem por aí, de como que eles vão fazer. Eu acredito muito que a Disney Plus vai investir nas séries, né, que daí você pega um nicho mais específico, mas funciona, né, então tem as séries aí que saíram e, sei lá, pode ter uma série do Eternos, pode ter uma série pra cada personagem, sei lá, né, a possibilidade é o que não falta. Esses grandes medalhões, esses atores mais caros, tipo Angelina Jolie, dava muito bem pra fazer uma série, sim, com eles. Pode ver o Lauren Hiddler, o Kit Harington, o Richard Madden, todos vêm de seriados, né, o Ryan, o Terry Henry, todos eles vêm de seriados. Não são atores tão caros, dava pra contratar aí alguns e fazer uma série. Eu também tinha pensado nisso. Ou mesmo, uma coisa que eu acho que teria sido legal é se fosse, sei lá, uma trilogia que fosse vagarosamente passando pelos milênios, entendeu? Eu acho que ia ser mais legal, porque todas as cenas que mostrava os flashbacks, eu achava super legal. Desde aquelas primeiras civilizações aí, mostra a Babilônia, aí vai evoluindo, e eu achei que não pegar o clichê, entre aspas, né, tipo, Segunda Guerra Mundial, que isso vira e mexe e mostra, né, Capitão América, Primeiro Vingador, era na Segunda Guerra Mundial, Mulher Maravilha, o primeiro filme, era na Primeira Guerra Mundial, mas outros grandes eventos e você vendo eles coexistindo com isso. Eu achei que eu senti mais falta disso, assim, mais a origem deles mesmo, assim, mais a vida deles no passado, como que eles foram se moldando. É, eu gostei bastante dos flashbacks, eu acho que... Eu vi muita gente falando que incomodava, que tava quebrando o ritmo do filme, mas eu achei muito interessante essa montagem mais fragmentada e a questão de ter uma linha temporal, tipo, meio diferente, assim... Não linear, né? Não linear, que a gente vê momentos... E, assim, é uma montagem que ela não te dá... Ela te dá, tipo, um tempo pra tu conseguir se adaptar àquele momento. E tem muita questão, também, dos planos que ela faz, né? Que a Chloe Zhao faz, né? Que ela, primeiro, ela faz uns planos muito bonitos, que é pra te passar de uma cena pra outra, sem ser, tipo, um piscar de olhos. É o primeiro, tem todo um trabalho, e que eu acho que funciona muito bem, porque é ela, né, dirigindo, e porque é montagem, né? É uma montagem de filme super, assim, de ação, sabe? Onde uma cena vai emendando a outra, e tu fica meio que perdido do que tá acontecendo. Eu acho que ela sabe situar muito bem o espectador, em que momento tu tá no filme, sabe? É, eu gostei muito, também, mas eu queria até entrar num outro, num tema interessante aqui. O primeiro, a primeira coisa é assim, é muito importante, nessas horas, você ter uma mulher chinesa dirigindo um filme desse, porque daí ela tira a gente dessa visão eurocêntrica, né? Que um homem branco americano vai ter, né? Que seria isso, de pensar só, então, sei lá, se fosse muitas outras histórias, ou diretores e tal, provavelmente o cara ia pensar em botar eles na época medieval, que ninguém aguenta mais ver medieval. Sei lá, nos Estados Unidos, de sei lá de que ano, sabe? Do Velho Oeste, ninguém aguenta mais e tal. E ela coloca a gente lá no México, na Babilônia, em regiões da Ásia e tal, os Eternos, fazer referências a seres mitológicos, deuses e tal, de outros povos. Isso é muito importante, né? Ela tira essa visão eurocêntrica de que a história foi só na Europa, como muita gente acha que foi. Então, ela coloca a gente em vários lugares, tem até a Amazônia. Eu acho que a Amazônia é colombiana, mas ela não deixa claro, né? Na Amazônia, o pessoal fala espanhol e tal, que não é nos tempos atuais, mas enfim. Ela tira a gente desse eixo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho, eu não sei como seria a solução pra isso, mas eu acho que o filme peca quando ele faz esse vai e vem, né? Não sei quantos mil anos antes de Cristo, depois volta pra não sei quanto depois de Cristo, depois é seis dias atrás, depois é outro. Vocês ficaram confusos ou vocês acham que foi legal essa escolha de ficar indo e voltando no tempo, com o letreiro só indicando? Pra mim, foi tranquilo, cara. Como eu falei, eu gostei das cenas de flashback e eu não fiquei tão confuso assim. E foi importante a cena dos seis dias atrás, que realmente é o plot twist do filme, né? Eu achei que ficou bem construído, assim. Porque apesar de eu não ter comprado que o Icarus teria feito isso, mas aquela cena da Jack chegando de cavalo e falando Ah, quanto tempo nós temos? Sete dias? O próprio a Marvel Studios ficou, uma semana antes de lançar o filme, ficou falando, ficou postando, né, nas redes sociais. Ah, quanto tempo nós temos? Sete dias. Faltam sete dias pra estreia de Eternos e tal. E essa cena também tava no trailer. Então, eu tava assistindo o filme e eu sabia que tinha que ter essa cena. Porque eu vi no trailer e eles estavam usando como divulgação e tal. A cena dela cavalgando é lindíssima. Mas eu achei que ela não tava morta, porque ela ia ressuscitar. Então, a hora que eu descobri que aquela cena era um flashback, eu falei, putz, fui enganado totalmente. Então, eu gostei. E as outras eu achei que ficou legal, assim. Eu teria gostado também, se fosse um filme linear, mas aí eu teria que ser, eu acho que mais de um filme, sabe? Teria que ter explorado mais, assim. E se você for ver bem, era assim. Era sempre, por exemplo, eu acho que é 2024 que se passa o filme, porque eles estão no futuro, né? Porque teve cinco anos, né? Que a humanidade metade sumiu. Então, eu acho que é 2024 que se passa esse filme. Mas foi bom que ficou 2024, aí milênios atrás. 2024, milênios atrás, mas mais pra frente do que o primeiro. Então, ele foi meio que seguindo uma ordem intercalada. Tá. Eu não senti, assim, não achei que foi ruim. Pelo contrário, eu gostei até. Porque eu acho que a questão da montagem ajuda muito. E dá um tempo pra te respirar, na verdade, né? Porque quando a gente tá vendo algum filme da Marvel, é muito pancadaria, tiro, porra de bomba. E eu acho que, pelo menos, em Eternos, eu consegui um pouco respirar, assim, e só realmente contemplar o que estava acontecendo. Sem realmente ficar na ponta da cadeira, tendo que ver tudo que tá acontecendo em cena. E eu acho que isso é realmente sair da fórmula. Então, por isso que eu acho que eu gostei, eu, desses flashbacks, assim, meio sem ordem. Assim, na hora, realmente, eu acompanhei, mas é que depois eu fiquei, nossa, mas será que não tinha um jeito, talvez, menos, não sei, intercalar, que nem o Henrique falou, né? Mas, realmente, talvez tenha sido a saída que eles encontraram pra gente ficar conhecendo mais, né? Esses personagens e entender a importância que eles tiveram, a vivência que eles tiveram, né? Na humanidade e tal, ao longo de milênios e tal. Tem uma coisa que eu acho muito louca, que é, assim, tipo, tudo bem, faz parte do filme, não é um erro, não é um problema, não é nada. É só uma coisa na minha cabeça que eu fico pensando, putz, imagina se viver milênios? Tipo, a gente não seria mais evoluído, sabe? Tipo, as pessoas, elas vão brigar pelas mesmas coisas, pensar do mesmo jeito. E, claro, é muito difícil, porque nenhum ser humano viveu um milênio, então a gente só pode imaginar como seria. Mas, é muito louco, eu fico pensando nisso também, eu ficava vendo o filme, eu falo, gente, será que eles não estariam, tipo, mais, sei lá, muito mais sábios? Ou mais zen, né? Assim? E eles ainda estão nesses debates, né? Claro, faz parte, é verossímil, né? Mas, às vezes, é da própria natureza deles como personagens, porque como eles foram criados pra não evoluir, pra não ter o problema que os deviantes tiveram. Às vezes, pode ser isso, tipo, ah, não, meio que eles são robôs, entre muitas aspas, né? São seres artificiais, mas não necessariamente androids. Mas, é isso, eles foram criados pra não evoluir, então, isso meio que é um reflexo. E faz parte, também, do propósito deles, né? Que era de esperar para ser chamados de volta, né? E isso não aconteceu, então, é realmente essa questão de tu ser uma pessoa muito passiva e esperar que algo venha a acontecer porque foi prometido. Então, também tem, eu acho que essa questão, assim, deles não evoluírem tanto, assim, vem muito disso. E até também por conta disso que o Ikari, né? Se rebela. Porque ele realmente percebeu que aquilo ali não era verdade, que era uma mentira, uma ilusão. E, sim, se tornou uma pessoa realmente, não vamos dizer ruim, porque eu acho que o filme tem muito essa questão de o que é ruim e o que é bom, né? Mas, uma pessoa que não quis mais ser tão passiva, assim, sabe? Também não se importava tanto com a humanidade. Então, acho que depende muito, depende muito mesmo. É, faz sentido. E ele também tinha uma coisa de, ele queria ser um líder, né? Assim, eles falam um pouco disso, né? Do tipo, ele não entende por que a Jaque passou a liderança pra Cersei, né? Mas, provavelmente, ela sabia disso, sabia que a Cersei era mais apegada à humanidade, etc. A Terra, mas acho que tinha um pouco disso. Então, eu fico imaginando a vida deles, né? Ao longo de muitos e muitos anos, muitos milênios e tal. É, como que, tipo, provavelmente o Ikari estava, sei lá, menos vinculado às pessoas. Ele não, né? Provavelmente não estava vivendo tanto em sociedade. E ficava sempre, talvez por voar, ele ficava, tipo, voando, circulando por aí. E é interessante porque eles têm um momento que a Duende, né? Fala do personagem do Kingo, né? Que ela fala, ah, você me abandonou. Ele fala assim, pô, eu não aguentava mais ficar saindo de 5 em 5 anos, ficar indo pra outro lugar. Porque, como ela é pequena, as pessoas percebem que ela não vai crescer e acham estranho, né? Então, eles tinham que ficar mudando. Então, acho que nisso, o filme consegue passar um pouco, né? Em termos do que seria essa vida, do que seria essa... Enfim, essa... Como seria, tipo, a vida deles, né? Ao longo de tantos anos e tal, né? Cut! Ok, everyone, that was good! We can do 10% better, though. Beautiful. Very, very good. It's really so good. Ah! E outra coisa que eu acho que a Clorizal faz muito bem é naquelas cenas, tipo, do deserto, né? Das pedras e tal. Eu acho que assim... Não sei se vocês concordam. Tem gente falando, ah, a fotografia deste filme é incrível. Todo mundo adora falar isso, né? Mas assim, eu não acho que seja. Acho que tem umas cenas que estão meio escuras. Tem as cenas de luta, são mais genéricas, né? São meio que... Provavelmente nem foi muito a Clorizal que fez, foi tipo, Marvel, o pessoal da Marvel faz as cenas que nem sejam tão acostumados, mas eu acho que tem uma... Esses momentos ela consegue extrair essa beleza que leva a gente pra esse respiro que a Julia falou, né? Tipo, eles estão lá no meio de um lugar com pessoas que estavam vivendo uma determinada época e tem aquelas pedras, aquela luz e tal. E que combina com essa proposta que é o que eu mais... Que eu falei aqui, né? Que eu mais gostei do filme que é de refletir, né? Sobre a existência humana, sobre as questões e tal, né? A impressão que dá, não sei se vocês concordam aqui, tipo, tem direções da Clorizal, coisas que a Clorizal fez e de repente uns períodos do filme, ela falando pra algum outro diretor, né? Do tipo, ah, faça isso aqui e tal e siga... Faça do jeito tradicional, assim. Não sei se faz sentido isso que eu tô falando. Eu acho que faz, sim, porque ela não é uma diretora de filmes de ação, né? Então, às vezes, tem alguns momentos que fica muito, assim, desconexo com o que ela apresentou uma cena antes, assim. Eu acho que a parte que mais me incomoda, realmente, são as partes dos deviantes, porque pra mim, eles são muito genéricos. Eles são uns seres genéricos que a gente poderia ver em qualquer outro filme de ficção científica ou qualquer outro filme que apresente questões sobre seres. Então, eu acho que aquilo ali não faz muito parte, assim, do mundo em que, como a gente tá falando aqui, de conceitos e tudo mais que a Clorizal apresentou, assim. Eu acho que eles ficam muito... Não que eles ficam avulsos, mas, em certos momentos, é como se forçasse que eles entrassem na trama e como se forçasse que aquelas momentos de ação acontecessem. Porque, pra mim, né, como a gente tá comentando, eu acho que vale muito mais as questões filosóficas que o filme traz. Então, fica um pouco estranho. E também tem a questão do CGI, né? Porque eu acho que, às vezes, vai muito de encontro. E a gente sabe que, né, os filmes da Marvel, eles usam muito, muito CGI, que é realmente estranho. E, às vezes, cai ali no vale, né, da estranheza, porque a gente não vê, sei lá, um cabelo se mexer. A gente não vê uma pessoa... Um vento bater na pessoa. E eu acho que, no Eternos, a gente tem isso. A gente tem momentos que a gente percebe que eles estão realmente num cenário. num cenário, né, natural, assim, que tem uma luz natural. E isso também, meio que, bate de frente com as partes que tem um CGI e tudo mais. Nossa, é verdade. Faz todo sentido mesmo, né? Tipo, é como se você tivesse, de uma cena pra outra, você tem um contraponto entre algo mais fake e algo super realista, né? Então, você fica nessa... Vendo, né, esse contraponto. É diferente, às vezes, de se o filme fosse todo mais CGI, né? Ele ia ficar mais... Com certeza ia ficar pior, mas, tipo, às vezes a pessoa não sente tanto, né? Tipo, essa diferença nessa coisa. E é muito louco porque essa parte toda, né? Você falou dos deviantes e... Enfim, essa parte toda dessas ideias, ela tem muito de... Do quadrinho original, que se você... Eu não li, né, tal, mas eu tava vendo algumas imagens. Que era bem mais simples. Eu fico pensando, tipo, como que a galera, quando criou, né? Na época, com certeza jamais imaginou que ia virar um filmão desses. Então, é um negócio super... Não sei explicar, mas simples, né? Tipo, o cara tá lá desenhando. Falando, não, esses caras aqui foram criados por esses seres mitológicos, blá blá. E aí, né, décadas depois, a gente tá aqui falando de um filme e discutindo o quão incrível e o quão verossímil aquilo é. E tudo isso tem que fazer sentido dentro de um universo muito maior. Que, com certeza, eles não pensaram quando criaram, né? E era tudo meio genérico, né? Tanto que, assim, os Eternos não eram tão diversos, né? Os personagens eram, na maioria, sei lá, brancos e umas loirinhas lá. E aí, no filme, você tem essa diversidade. Então, é muito louco como que é isso que você tá falando, né? Dos deviantes, tipo, é algo que era até esperado do quadrinho na década de 60, 70, né? Tipo, uns monstrinhos lá e tá tudo bem, né? Ninguém se preocupa tanto com isso. E aí, hoje, a gente, como tá vendo isso sempre, a gente sente mais e sente a falta de uma... de algo novo, né? De algo que traga um sentimento de novidade, um monstro com um design mais criativo e tal, né? Mas eu acho que, pensando até nos poderes de todo mundo, eu acho que, no fim das contas, a Cersei tem um poder super interessante, né? Assim, eu gostaria até de ter visto outros poderes tão interessantes quanto, né? Porque, querendo ou não, a solução que eles encontram, eu gostei bastante, né? Dela, tipo, perceber que consegue transformar até coisas vivas e aí ela consegue fazer isso com o Celestial, né? Que ia surgir, né? Isso eu achei bacana, assim. Porque é isso. Eu falei da arminha do Kingo, mas é isso. Tipo, pensa. O cara solta um tirinho com a mão. Aí tem... Tudo bem que a Macari, beleza, corre. A luta dela é legal, ela lutando. Mas é só aí, tipo, ela tem super velocidade. E aí você tem, tipo, a Atena, que tem toda uma criatividade no como ela usa as armas. O Druig, que eu acho que é bem interessante também o poder dele. E a Cersei, que tem esse poder que é bacana, né? Assim, você precisa usar mais a criatividade pra encontrar soluções pras lutas, né? Da Cersei com alguém. E você não precisa de criatividade nenhuma pra uma luta do Kingo ou até do Gilgamesh, apesar do personagem dele ser bacana. Porque é só coisas comuns, né? Super força. Sim. Tipo, é super força e tal, né? E eu acho muito louco como que... Sei lá, é... Isso também ajuda a gente a ter... Não digo mais afeição, porque a gente tem esse problema aqui que a gente já falou, né? Do filme... Não dá muito tempo, né? Pra gente se afeiçoar a todos. Mas ajudaria a gente a entender melhor, né? Os personagens, ou pelo menos eles seriam um pouquinho mais criativos, né? Não sei. Sim, eu acho que eu senti muita falta em questão da Cersei. Que ela... Eu pensei que ela teria, tipo, nesse tempo todo que eles existem, que ela teria exponado um pouco mais os poderes dela de entender realmente o que eles fazem, né? Mas a gente percebe que ela realmente entendeu o que o poder dela faz ali naquela hora que ela mata o Deviante e daí depois ela vai contra o Serechal. Mas em questão, assim, de poderes, realmente o que eu achei mais interessante foi o do Druid. Porque é Druid, né? Porque ele... Nossa, é uma coisa, assim, que realmente... O que ele fala sobre a questão de ter... Poder trazer a paz pra humanidade é algo muito forte. E algo que também não foi possível. E ele percebendo que ele teria aquele poder, ele teria essa possibilidade. É algo que realmente muito revolta ele. Dá pra até entender um pouco do personagem. Como alguma coisa que não acontece nos outros. Como a gente falou da questão do Kim, né? Que é bem indispensável tanto o poder quanto, talvez, o personagem, né? Mas... Mas, é, realmente eu gosto, sabe? Eu não vou falar mal porque eu também gosto. Só não é tudo isso, assim. E uma coisa que eu tenho que comentar, talvez, assim, sobre a questão de poderes. É que, tirando, assim, o fato de ser Angelina Jolie. A Tena, pra mim, também é uma personagem que não conseguia, assim, gostar muito. Ou me apegar muito. Porque eu acho que ela tá muito apática em relação ao filme. E isso, também, por conta da questão da doença que ela tem. Mas, é como se o poder dela pudesse ter tanto, até, em outros personagens, como o Icarus, que também consegue lutar. Ele faz raios, né? Pelos olhos, mas ele também sabe lutar. Então, ela também, pra mim, assim, não sentiu muito o peso da personagem, sabe? Eu acho que foi tentado construir o peso com a doença. Mas, parece que foi deixado de lado pra ser explorado em outro momento. Em outro filme da Marvel, sei lá. Eu acho que uma coisa, só pra gente, até pra ir caminhar, né, pro final, e tal. Uma coisa que eu acho que é legal de pensar, Henrique, queria que você ajudasse a gente a, sei lá, a chegar a alguma conclusão ou não, né? É com esse final, né? Então, a gente tem lá, enfim, nessa coisa da Marvel de querer que a gente veja o próximo filme, de querer, né, fazer todo um prelúdio pra grandes franquias e pra continuar, pra mais, enfim, mais filmes e séries e o que vier por aí. A gente tem, então, duas cenas pós-créditos, né? Do Kit Harington, né? Do Cavaleiro Negro que mostra ele pegando a espada, que seria do tio dele, etc. Essa é a segunda. Então, é basicamente um prelúdio que ele vai ter poderes, vai ser um super-herói e vai ser esse personagem que, quem lê os quadrinhos já sabe qual é. E a primeira, né, cena pós-créditos é aquela que tem o Harry Styles, que aparece um outro personagem também junto com ele. E daí eu tava vendo depois que ele é irmão do Thanos, e aí ele fala que vai ajudar eles, os Eternos que sobraram, a procurar os outros Eternos, né? E eu entendi que são tanto os outros, tipo, que estavam com eles, os amigos deles, quanto outros Eternos que estejam pelo universo, né? E ele é irmão do Thanos. Tem alguma explicação melhor, tô certo? Cara, a primeira coisa é que eu não tinha a menor ideia de quem era Harry Styles. Sério, tipo, porque todos, a galera, Harry Styles, Harry Styles, né? Quem é esse cara? E depois eu vi que ele era do One Direction. Não, mas ele é muito bom, eu curto muito as músicas dele, não do One Direction, eu não ligo muito, não é muito minha coisa, mas a carreira solo dele é muito boa, ele tem músicas muito boas. Tanto que, só eu tinha que fazer um parênteses, porque eu tava lá no cinema, e daí quando apareceu ele, várias meninas que estavam atrás de mim, acho que era o grupinho de minhas, que eu só falava, meu Deus, meu Deus, Harry Styles, Harry Styles, assim, tipo, era muito engraçado, assim. Meu problema é que meu gosto musical parou nos anos 90. É! Não, eu gosto muito do Harry Styles, até ia zoar, eu falava assim, gente, se tem o Harry Styles é bom, eu quero ver continuações, porque o Harry Styles, o cara, é tipo, sério, ele é muito bom mesmo, com o som e tal, e tudo mais. E ele fez Dunkirk também, né? Então, isso que eu ia falar, e ele tava no Dunkirk, junto com o Barry Kogan, né, que é o que faz o Drug, então eles contracenaram juntos antes já. É, depois que eu fui lembrando. Bom, pra falar sobre isso daí, vale a pena só dar uma resumidinha nos quadrinhos, que eu não lembro de ter nada ali no específico deles, mas os Eternos, eles foram criados na década de 70 e 76, pelo Jack Kirby. O Jack Kirby foi um dos maiores quadrinistas do mundo, ele que criou a grande maioria dos personagens da Marvel Comics, né, como o Partido Fantástico, Homem-Aranha, etc. E aconteceu o seguinte, teve um período em que o Jack Kirby saiu da Marvel, e foi pra principal concorrente, que era a DC. E lá na DC, ele tinha muita liberdade, porque ele era, tipo, o medalhão da Marvel, que foi pro outro e falou assim, ó, você pode fazer o que você quiser aqui. E ele criou na DC Comics, os personagens conhecidos como Novos Deuses. Entre eles, o Darkseid, que aparece lá no Liga da Justiça, né? E depois, a Marvel recontratou ele. E ele criou um grupo, em equivalente aos Novos Deuses, da DC, na Marvel, que são os Eternos. Tanto é, que olha que coincidência bizarra. Mas a Ava DuVernay tava contratada e trabalhando pra fazer uma adaptação do filme dos Novos Deuses. E essa adaptação foi cancelada a semana passada. E ela diz que é por culpa, porque o Darkseid já tinha aparecido no filme lá do Liga da Justiça, que na versão do Zack Snyder, ele foi mais explorado, que tinham planos e tal. Eu acho muito esquisito. Porque eu acho que deve ter tido alguma coisa a ver com o filme dos Eternos, e daí a DC deve ter ficado, né, a Warner ficava com medo de ficar meio que cópia. Porque eram dois filmes de personagens criados pelo mesmo quadrinista, com a mesma ideia, por duas diretoras, Loisal e Ava DuVernay. Eu tava muito curioso pra saber o que ela ia fazer. Mas foi cancelado. Bom, uma curiosidade bizarra, sim. Sobre os quadrinhos, os Eternos, eles, assim como no filme, eles são seres, digamos assim, não orgânicos, ou pelo menos não nascidos de um ventre materno e etc. E eles têm várias gerações. E o Eros e o Thanos, eles foram criados por outro Eterno, por outros Eternos. Então, os Celestiais criaram os Eternos e alguns Eternos criaram outros seres vivos, que seria o Eros e o Thanos. O Thanos, na verdade, ele é um meio deviante. Ele tem sangue deviante. Porque ele é da Lua Titã, de Júpiter. E não do planeta fictício Titã, como a gente vê nos filmes. Então, realmente, por esse motivo, o Eros e o Thanos, eles são irmãos, ou pelo menos meio irmãos. Mas o que o MCU, como ele vai tratar disso, eu não sei. Porque a hora que o personagem do Harry Styles fala, ele não usa a palavra irmãos, mas ele fala meus companheiros eternos. Pode ser tanto que meus companheiros eternos estão aqui em pé de igualdade, porque eu sou um Eterno também, como meus companheiros eternos, porque eu sou algum ser e gosto de vocês e trato vocês com coleguismo. Mas não que ele também é um Eterno. Então, ficou essa dúvida aberta. E, com certeza, eles provavelmente vão pôr alguma coisa de que ele... dele ser meio irmão do Thanos ou algo assim. Porque dá-se a entender, pelos filmes, que o Thanos é de uma raça dos Titãs. Então, por que o Eros tem uma aparência de ser humano e ele não é roxo? Ah, é porque o Harry Styles é lindo e não pode pintar ele de roxo. É, exatamente. Então, é isso. É uma incógnita, né? E no fim do filme aparece, né? Os Eternos voltarão, como aparecendo nos Vingadores ou em grandes filmes da Marvel. Mas, uma pergunta que eu fiquei pensando também, porque se existem outros Eternos, assim... Eles não são, então, cópias uns dos outros, né? Porque tem aquele momento em que a Cersei, ela vê ali que eles são robôs e aí parece ser uma fila de cópias dela mesmo. Então, provavelmente existem outras cópias que não são aquelas que a gente viu ali na Terra. É, então, eu fiquei com essa dúvida. Olha, se seriam idênticos a ela ou se seriam, tipo, fisicamente diferentes. Daí eles podem pôr uma porrada de outros atores. Eu fiquei com essas duas impressões. Eu não consegui definir se vai ter, tipo... Ela pode interpretar Eternos, tipo, variantes, né? Como a gente viu na série do Loki. Ou se não, se seria, tipo, outros atores. Porque nos quadrinhos tem várias gerações de Eternos. Tem uma porrada de... Tem dezenas de personagens diferentes. É. É, eles com certeza vão se aproveitar disso justamente pra isso. Pra desdobrar, pra, de repente, explorar os mesmos atores e outros personagens. Talvez, se for esse caso. Mas a ideia, acho que a ideia... Acho não, né? Com certeza a ideia da Marvel é, tipo, desdobrar cada vez mais esse universo pra ter cada vez mais possibilidades de tudo, né? Séries e filmes e tudo mais, né? E é isso. Tipo, os figurões, desde Angelina Jolie e incluindo aí o Harry Styles, atraem um público, né? E talvez um público novo, né? Enfim. E eu acho que o Harry Styles, o que ele fez já como ator, eu acho que ele tem um carisma, pelo menos, né? Então ele consegue... Acho que ele possivelmente vai sustentar bem o personagem dele, né? E esses personagens cósmicos, essas aventuras espaciais, eles dão pra se interligar muito com outros personagens. Agora, nada impede dos Guardiões da Galáxia que estão lá pelo espaço encontrar os Eternos, entendeu? Ou a Capitã Marvel, ou o Thor mesmo, que vai ter mais viagens espaciais. Então isso daí ficou uma porta aberta. Sim. Eu jurava que era na primeira batida de olho, assim, naquele personagem que tá com o Eros, né? Que ele é CGI, né? A primeira coisa, assim, muito rápida, eu achei que podia ser, tipo, inclusive o Thor, sabe? Assim, só numa sombra. Depois eu já vi que não era. Mas eu falei, nossa, será que é ele? Ou, sabe, assim, alguém já conhecido. Daí você vê que é um personagem novo, né? Mas eu, na hora, eu falei, nossa, será que ele... Porque é bem cara de fim de cena pós-créditos, né? Que vai ter um, tipo... Nossa, aliás, esse personagem CGI, vocês acharam extremamente mal. Nossa, sim. Eu achei tão bizarro. Caiu naquele vale da estranheza, mas... Tipo, cara, que bosta, tipo, assim. Por que não puseram um ator e sei lá? Não, eles fazem umas coisas tão legais, tipo, o Rocket, né? O Rocket Raccoon. Mas aquele... Puta, porque quando eles fazem o CGI com o rosto humano... Putz, cara. É, acho que a ideia é ser, tipo, um duende. Fauno, né? Fauno, sei lá. Isso, é tipo um fauno, eu acho. É, mas eu acho também que... Tô imaginando aqui que, tendo continuações com ele, vão caprichar mais. É tipo, é só porque... É cena pós-crédito. É, cena pós-crédito. Vocês não precisam caprichar tanto, tem tanto dinheiro assim e tal. Mas, enfim, mas... Bom, e a segunda cena pós-crédito que você falou, o Daniel Whitman, ele encontra o... Provavelmente ele vai na casa da família dele, que dá-se a impressão de que é uma mansão e tal. E ele pega essa espada, que dá pra ele os poderes pra ele se transformar no Cavaleiro Negro. Eu acho que dá velocidade, força. Deve ser algo bem genérico. A única coisa é que a espada, ela, entre aspas, ela tem vontade própria e vontade de sangue. Então, digamos que ele fica mais violento. Quanto mais ele luta, quanto mais ele mata, mais ele quer matar. E a hora que ele vai tocar na espada e você vê que tem um efeito que parece que a espada tá chamando por ele, né? Ouve-se uma voz, falando, ah, você tem certeza que você quer fazer isso e tal? E eu achava que era o Benedict Cumberbatch, eu achava que era o Doutor Estranho. Mas depois os produtores lá falam que não era o Benedict Cumberbatch. A voz é do Maharshala Ali, que vai ser o Blade. Sim. Eu fiquei chocada quando eu vi. Eu também, e eu achei super legal, porque no Clock eles já falam de vampiros, mas bem rapidamente. E quando aparece o Kingo com o Karun, ele até fala, ah, o Karun achou que eu era um vampiro. Ele veio atrás de mim com uma estaca, que não sei o quê. Então, quer dizer, nesse mundo da Marvel existem vampiros. É que a gente ainda não deparou com eles, mas existem vampiros. E como o Blade vai sair em 2023, provavelmente eles vão pegar o Kit Harington e vai socar na série do Blade. Ou vai por na série do Cavaleiro da Lua, com o Oscar Isaac. Tá com muita cara, ele vai ser tipo um elo entre filmes e séries, sabe? Que é um ator que faz muito bem em séries e vai bem em filmes também. E tá muito feliz com o Mágico também no filme. Eu achei que ele tá, ele se puxou ali. Sim, eu achei ele bem legal. É porque também eu gostava bastante, a gente tem aquela ligação emocional com o Game of Thrones, que ainda não é a série dele, né? Ele é o principal da série, né? Ou pelo menos um doce. Então, eu acho que isso também conta muito a favor. É, e é isso, né? A Marvel criando todas as possibilidades pra ganhar cada vez mais dinheiro, mas ao mesmo tempo gerando essa preguiça, né? Que a gente falou, né? Tipo, tá todo mundo meio tipo, ah, tá bom, mais um filme e tal. E eu, pelo menos, não sei vocês, mas eu pelo menos sou nessa. Tipo assim, eu vou ver algumas coisas, mas não vou ficar desesperado. Porque tem a série do Loki, eu ainda não vi. Sabe, tem um monte de coisa que eu não vi e não tô tão animado, assim. Umas coisas ou outras eu acho que vou acompanhar, mas não vou ficar enlouquecido, né? E acho que tá todo mundo um pouco assim, né? Não, total. Eu, apesar de ter falado, né, que é esquecativo, eu acompanho, assim, tudo que sai cinematraficamente, né? Mas é porque curiosidade e tudo mais, eu gosto muito do universo. Porém, sinto um pouco de cansaço, assim. E também porque não é muito a minha praia. Quando eles tentam trazer um negócio muito megalomaníaco e de colocar muitos universos e multiversos, que é algo que realmente eu acho que às vezes fica tão demais que tu perde a essência daquele filme, dos personagens e tudo mais, não é o que eu curto mais. Eu gosto muito mais das histórias da Marvel, em que elas são mais pé no chão, que é algo mais Homem-Aranha, realmente, assim, que é no teu bairro, sabe? Então, é o que me atrai mais na Marvel, mas se tiver que acompanhar, a gente acompanha, mas acompanha criticando sempre, né? Porque isso faz parte, né? A gente gosta, mas a gente tem que também saber entender quando é ruim, quando é bom e quando também é meio termo. Perfeito. Que venha mais, quem sabe, mais liberdade pra Chloe Zhao, né? Fazer coisas ao lado bom dela, né? Chegando no plano detalhe, o plano detalhe aqui da semana, com uma ou duas dicas, a gente tá tentando reduzir aqui, né? Pra não ficar aquele monte de plano detalhe, senão as pessoas não sabem por onde começar. Mas é aquele momento das dicas, né? De qualquer coisa que vocês queiram indicar e tudo mais. Vou começar com o Henrique. Que dica que você tem pra dar pra gente dessa semana, Henrique, pro plano detalhe aqui no CinemaSom? Cara, eu tenho duas dicas que não tem nada a ver com super-heróis, mas tem a ver com música. E a primeira delas é um anime do final dos anos 90, que eu sou muito fã, eu sempre gostei, que é Cowboy Bebop. Eu não sei se vocês já assistiram, vocês dois. Sim, adoro, amo. Dani, você não assistiu ainda, né? Não vi não, quero ver, mas eu não vi. O Cowboy Bebop saiu entre 98 e 99, e ele foi produzido e dirigido pelo Shinichiro Watanabe. O que que é? Ele é uma space opera, mas ele é chamado de space western. É como se fosse um filme de bang bang, ou de cowboys se passando no espaço. Todo o visual dele é muito temático do espaço, e a trilha sonora é fantástica, é muito baseado em jazz, em blues. Cada episódio, assim, a trilha sonora, ela é um personagem praticamente atuante dentro dos episódios. A série, o anime, né, ele teve 26 episódios, e ele hoje, ele tá disponível na Netflix, porque a Netflix tá preparando uma série live action, que vai estrear agora, em novembro. E o personagem principal vai ser interpretado pelo John Cho, que é um ator que eu gosto muito, que foi o ator principal daquele filme, Buscando, que tem até um episódio aqui, especial do Cinemação, sobre o filme. E ele conta, basicamente, ele acompanha a nave Bebop, e os três tripulantes, na verdade, os dois primeiros tripulantes, que é o Spike Spiegel e o Jet Black, são dois caçadores de recompensa, e aos poucos, vai aumentando o grupo. Entra a mulher, que é a Faye Valentine, entra o cachorro, que é o Wine, e entra o hacker, que é a Ed. E é fantástico, todos os episódios, eles têm nomes de músicas famosas, por exemplo, Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones, Bohemia Rapids Old, Wild Horse, música do Rolling Stones também, deixa eu ver, Hard Luck Woman, do Kiss, e é muito divertido, os efeitos são muito bons, eu estou assistindo agora, em 2021, 20 anos depois, e estou adorando rever, então eu deixo essa dica aí. Assistam o anime, para se prepararem, para assistir a versão live action, e poder comparar. E o meu segundo plano detalhe, também na área musical, é um podcast, é um podcast que eu sempre ouvia, a indicação dele, no GugaCast, que o Gustavo, ele sempre indicava, que é o Discoteca Básica. O Discoteca Básica, ele é um podcast, apresentado pelo Ricardo Alexandre, que é um jornalista, especializado na área de música. E cada episódio desse podcast, ele pega e ele destrencha, um disco clássico, e ele traz um convidado, para conversar sobre esse disco, só que é muito mais do que falar apenas de cada música do disco. Ele conta toda a parte social da época em que esse disco foi lançado, ele conta um pouco da história da banda, é tudo o que estava acontecendo no país, de uma banda inglesa, por exemplo, o Queen, o que estava acontecendo na realidade, lá na década de 70, como que as músicas, quem que escreveu cada músico, o que ele estava pensando, as influências, depois com o lançamento, como que era fisicamente o disco, como ele fala de muitas coisas clássicas, então são os discos de Viní, sendo em monos, sendo em estéreo, como que era a capa, o que que vinha. Ah, quando esse disco foi lançado nos Estados Unidos, na América Latina, as diferenças que teve, é muito, muito, muito legal. Eu deixo, por exemplo, um dos que eu mais gostei, foi um dos últimos que eu ouvi, que é ele falando sobre o disco do Queen, A Night at the Opera, que é onde tem o Bohemian Episodes, que é o disco de 75. Nesse exemplo aí, ele entrevistou o Lucas Silveira da Fresno, só que não é que nem a gente faz aqui no Cinemação, esses convidados, ele provavelmente faz as perguntas, e manda as perguntas, e o convidado passa as respostas, tipo o WhatsApp, e ele insere no contexto do podcast. Então, é assim, é pra você ouvir o podcast, ele dura mais ou menos uma hora, vai terminar de ouvir, você vai querer ouvir o disco inteiro, e sabendo muito mais do que você tá ouvindo. É fantástico esse podcast, discoteca básica. Sensacional, muito bom. Júlia, quais são os seus planos detalhes do episódio aqui? Bom, eu vou indicar, então, a série que eu estou vendo no momento em que eu amo de paixão, que eu considero uma das melhores séries aí já realizadas nos últimos tempos, que é Sussection, da HBO. Tem na HBO Max, as três temporadas, né, agora a terceira temporada tá saindo, todo domingo, então, pra quem quiser fazer essa maratona, faça o episódio, tem domingo aí. E o que que é sobre a Sussection, né? A Sussection acompanha a história da família Roy, né, que é uma família composta por um pai, o Logan, e os seus quatro filhos, que controlam um dos maiores impérios da comunicação e do entretenimento do mundo, né? Então, são pessoas ricas, sendo esnobs, e sendo mesquinhas e lutando por dinheiro, né? A melhor coisa que a gente pode ver hoje em dia. Mas falando sério mesmo, eu gosto muito dessa série, porque ela é um show à parte de roteiro, de direção, e ela, apesar de ter esse núcleo aí, de ter essa questão da família rica, e de ser algo assim, pessoas ricas brigando por dinheiro, ela realmente tem uma aveia muito cômica de tirar sarro das situações dos personagens. Então, ganhou, né, o Emmy em 2020, ano passado, foi 2020, ganhou o Emmy. Provavelmente, ano que vem vai ganhar de novo, pra terceira temporada. E é isso, assistam a Sussection na HBO Max, porque é maravilhoso. Sensacional. Eu tô louco pra ver a Sussection. Enfim, não consegui começar ainda, mas tá na minha lista, e cada pessoa que indica, eu já fico aqui, assim, com, ah, meu Deus, preciso começar. Mas vamos lá, com calma, eu chego lá. Eu vou indicar dois filmes, eu vou dar duas dicas bem cultas aqui, e rápidas. Dois filmes que eu vi na Mostra de São Paulo, né, aquela coisa toda, eu assisti, não assisti tantos filmes esse ano, não consegui ver tanta coisa, mas eu vi dois que eu gostei muito nos últimos dias aí, que teve de Mostra, que eu consegui ver. E são dois filmes que, assim, passaram na Mostra, e infelizmente, não sei se vão chegar logo ao circuito comercial e tal, mas eu sugiro aí que vocês anotem, né, fiquem aí de olho, porque vale muito a pena de ver. Um se chama Murina, é um filme, tem esse título, né, original, Murina, tenho quase certeza que ele viria com um nome mais comercial quando for estrear, chegar num streaming e tal. É um filme croata, que conta a história de uma menina, de uma jovem, né, tem lá seus 17 anos, que mora com o pai, eles são meio pescadores na costa da Croácia, o pai e a mãe e tal, e chega um cara, que é tipo um ex-chefe do pai dela, que meio que todo mundo paga pau pro cara, e tem uma coisa meio, uma tensão entre o pai dela e esse ex-chefe, e ao mesmo tempo, uma tensão entre ela e ele, né, quase que sexual, mas não é bem por aí, tem uma outra pegada. E é um filme que é toda uma metáfora pro crescimento, né, que fala muito sobre o relacionamento tóxico, vamos dizer assim, entre pai e filha, sabe, entre como as coisas podem ser tensas entre eles e tudo mais, é um filme que, enfim, muito, muito interessante, muito, enfim, é um drama, ele é rápido, um filme desses filmes, né, que tem tipo uma hora e vinte, uma hora e meia no máximo, e ele é dirigido pela Antoneta Kuzianovic, só pra, né, citar aqui o nome da diretora, mas enfim, é um filme bem interessante, que eu gostei muito, foi uma surpresa que eu tive na mostra, reiterando aqui, né, não foi uma mostra que eu acompanhei tanto assim, tantos filmes, infelizmente, mas esse eu vi e gostei, e o outro que eu vi, que é um tipo de filme que eu sei que eu gosto, que eu já falei várias vezes aqui no podcast, que é o famoso filme Coming of Age, né, é um filme francês, chamado La Traviata, Meus Irmãos e Eu, em francês fica só Meus Irmãos e Eu, né, Meu Fré et Moi, e que é a história de um menino, o diretor é o Johan Manca, e os personagens são, né, tipo, são franceses, com origens durante médio, assim, o personagem principal, né, que é um menino de 14 anos, ele é criado pelos irmãos, a mãe dele é a camada, então a mãe dele tá sempre, né, deitada na cama, em casa mesmo, ele tá sempre exibindo músicas de ópera pra mãe, porque a mãe gostava muito de ópera, e ele se vê gostando muito de ópera, e acaba vendo a oportunidade de cantar numa aulinha que tem na comunidade dele, no lugar que ele mora, tem uma professora que dá essa aula, e o filme é isso, é a relação meio conflituosa entre ele e os irmãos, ele querendo cantar, ninguém tá muito preocupado que ele canta, porque, tipo, né, eles têm uma vida difícil, uma vida dura, estão tentando manter a família, e pagar as contas e tal, e ele é sonhador e tal, e aí você vai acompanhando, mas é muito bonito como que o filme mostra, tipo, o irmão mais velho, por exemplo, que é um cara super duro, super meio brutamontes, vamos dizer assim, mas ele é, ao mesmo tempo, você vê que ele tem um carinho pelo irmão mais novo, e do jeito dele, ele tenta resolver os problemas, assim, é um filme muito bonito, assim, super tocante, é um filme leve, né, apesar de eu estar falando, parece ser pesado, mas não é, é um filme leve, e é o típico filme Coming of Age, bonito e tal, e gostoso pra ver num domingo à tarde, e repetindo, infelizmente, não sei quando que ele chega no circuito comercial, mas fiquem de olho, em breve ele deve chegar, acho que pelo menos esse, que é por ser francês, deve chegar mais rápido, né, deve chegar pelo menos em streaming, e vale a pena de assistir, enfim, duas dicas aí de filmes pra todo mundo. Chegando então ao final do Cinemação, Cinemação aqui, número 439, a gente falou do Eternos, novo filme da Marvel, todo mundo comentando, todo mundo querendo ver, curioso pra ver como é que foi, e a gente aqui conseguiu destrinchar bastante coisa, né, conseguiu trazer muito do que o filme apresenta, muito do que o filme mostra, acho que ninguém amou completamente, e ninguém odiou, então, não sei se isso é bom ou ruim, mas o fato é que não é um filme esquecido, pelo contrário, acho que é um filme que tem a sua característica marcante, queria agradecer vocês pela presença, Julia, brigadão por ter participado, por ter conversado com a gente sobre o filme, espero que você tenha gostado de gravar aqui que nem eu gostei, queria que você desse o seu tchau, e fala pras pessoas onde elas podem te seguir, te acompanhar, pra ver você falar de outros filmes ou de Succession. Ótimo, eu agradeço pelo convite, muito, muito, muito obrigada, sempre foi um prazer estar aqui conversando com vocês, porque realmente amo falar do cinema, e vocês podem me encontrar lá no Fida Digno, falando sobre cinema, falando sobre séries, às vezes também falando sobre livros e jogos, porque também gosto de um Playstation, de um Play 4, mas o Fida Digno é fidedigno.com.br e também vou deixar meu arroba aqui nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, arroba jujubsbart, B-A-R-T-H, porque lá também às vezes eu falo um pouco sobre as minhas percepções sobre os filmes e coisas aí do universo do cinema. Sensacional, brigadão, Júlia. Henrique, valeu pela participação, obrigado por ter contribuído, e enfim, chame as pessoas para ouvir o Geração M. Cara, obrigado, primeiramente eu vou te falar parabéns, que você foi um ótimo host, mas estou dizendo que o Rafael já pode ser oficialmente substituído para sempre, não é isso? Ele vai ficar muito puto a hora que ele ouve, é isso que é legal. Mas realmente isso foi muito bem, e cara, para quem quiser ouvir um pouco sobre nerdices e coisinhas nostálgicas, eu estou a cada 15 dias lá no Geração M, podcast aqui do Cinemação, filhotinho do Cinemação. O último episódio que a gente falou foi bem bacana, que a gente falou sobre parques da Disney, umas viagens que eu e os convidados fizemos nos Estados Unidos, com uma conversinha gostosa, e dando um spoiler do próximo capítulo vai ser sobre, pegando muito do que eu falei do plano detalhe do discoteca básica, a gente vai fazer o nosso discoteca básica de rock, alguns álbuns aí essenciais, então eu convido vocês a procurar a gente aqui mesmo no site do Cinemação, o Geração M, ou então no seu agregador favorito. Perfeito, então, brigadão, valeu todo mundo, gente, semana que vem estaremos de volta para falar de temas ou mais abertos, talvez de um outro filme, enfim, a gente ainda está definindo, mas acho que vocês vão gostar, e é isso, o podcast Cinemação 439 fica por aqui, e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função, é design estratégico. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.